Bom, vamos conversar com Ademir Cássio de Oliveira, que é membro da renovação carismática do Grupo São Geraldo, da Comunidade São Geraldo. Bom, Ademir, a Comunidade São Geraldo e diversas outras comunidades da renovação carismática católica e padrocínio envolvidas na realização do Rebanhão. E o Rebanhão, esse ano, terá um novo local. Isso, o Rebanhão, esse ano, a gente conseguiu trazer ele aqui para o Parque de Exposição. Esse ano, que o ano passado, o Rebanhão foi no Inxó Clube. E esse ano a gente conseguiu essa parceria com o sindicato, trazendo o Rebanhão para o Parque de Exposição. Que vai ser nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro. Bom, antes a gente falar das novidades do Rebanhão, primeiramente explicar para quem não sabe do que se trata. O Rebanhão já vem há muitos anos aqui na nossa cidade. E o intuito do Rebanhão é porque existem muitos, como se diz, muitos jovens que participam da igreja, que é o Encontro de Jovens, MAC, JC, que participam, gostam de participar deste Rebanhão. Porque nessa época de Carnaval, esses jovens, muitos deles, não vão no Carnaval. Então eles pedem para nós, para a gente realizar este Rebanhão, que é uma tradição na nossa cidade. Bom, quer dizer, o Carnaval dos Cristãos. O Carnaval dos Cristãos. Só uma pergunta, o evangélico, o irmão evangélico, também pode participar deste evento? É lógico, qualquer um, está aberto a qualquer um, este evento, né? É um evento para a cidade toda, quem quiser participar, a gente não cobra entrada neste evento, né? E com muito carinho a gente prepara este evento, né? A gente já vem preparando este evento já há três meses, né? Preparando para este momento, né? E com muito carinho mesmo. Isso envolve as quatro paróquias da nossa cidade, né? Que a gente está preparando este Rebanhão. E isso é aberto a qualquer público, evangélico, crianças, jovens, adultos, quem quiser participar conosco. E qual o tema e bandas já confirmadas? Bom, o tema deste ano é, que a gente puxa na RCC Brasil, o tema é Se crê-les, verás a glória de Deus. É o tema que a gente vai trabalhar este ano no Rebanhão. Agora, as bandas confirmadas, a gente já tem a banda Alfiômiga, que todo mundo conhece. A gente já tem a banda Ágribe de Patos de Minas também, que confirmou. A banda Brisa Leve de Araxá também vai tocar para a gente. E a banda Fogo Santo também, que vai estar fazendo o show. E também tem mais as bandas da nossa cidade também, que faz show durante o dia, né? Que faz louvor durante o dia. São três ou quatro dias? São quatro dias. Repita a data, por favor. Nove, dez, onze, doze de fevereiro. E celebrações todos os dias? Celebrações todos os dias, pregações a gente vai ter, teatro também a gente vai ter. Tudo que tem no Rebanhão a gente vai estar conseguindo do mesmo jeito. Horário das missas, devido ao horário de verão, qual vai ser? Ó, horário das missas a gente não tem ainda definido, porque a gente vai sentar com os pardos, ver se a gente consegue sentar com os pardos essa semana ainda, para a gente estar definindo isso aí. Obrigado, Daniel, um abraço. Muito obrigado a vocês e em breve, breve a gente tem mais novidades sobre o Rebanhão.